O programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional e a Alerj, a TV Alerj, traz hoje o tema sobre a camada de ozônio, um tema internacional instituído pela ONU como uma questão de agenda mundial e que também diz respeito não só ao direito internacional, mas também ao direito ambiental. E para isso a gente trouxe aqui um especialista, um amigo querido, alguém que integra os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e que vai nos nortear nesse debate sobre o dia 16 de setembro, dia internacional para a preservação da camada de ozônio no mundo. Falo com o doutor Flávio Amédio, um colega advogado e que vai trazer aqui então o debate a respeito desse tema num contexto do direito ambiental. Doutor Flávio, meu colega, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Rio Sem Fronteiras, uma alegria recebê-lo aqui. Alegria toda minha, doutor Carlos Nicodemos, um prazer, né? Um colega que é presidente da Comissão de Direito Internacional da nossa querida OAB. Então, saúdo aqui os espectadores da TV Alerje e agradeço enormemente o convite por poder debater esse tema tão importante que, na verdade, totalmente ligado à questão das mudanças climáticas. Doutor Flávio Amédio, Flávio, se me permite. Eu gostaria primeiro de contextualizar o direito ambiental hoje, a agenda do direito ambiental num contexto de importância das agendas mundiais. Traz para a gente essa perspectiva inicialmente. O direito ambiental hoje é um direito central, inclusive reconhecido pela ONU como um direito humano fundamental. A gente entender que a vida, que a gente precisa viver, não só viver, mas viver com qualidade, é fundamental para que a gente preserve o planeta, tenha qualidade de vida, combata a poluição, tenha a vida saudável e tenha, sobretudo, uma equidade de acesso aos recursos naturais, aos bons recursos naturais, que são efetivamente essenciais para a vida humana no planeta. E a questão climática é uma questão que permeia isso tudo. Nós estamos aí, nós tivemos, nós temos o nosso direito ambiental consagrado desde 1981, como direito através de uma lei, a Política Nacional de Meio Ambiente, que representou realmente o direito ambiental como entendemos hoje. Mas foi com a Constituição de 1988 que nós tivemos essa grande alavanca, no sentido de entender que é um direito humano fundamental a gente preservar todas as formas de vida como uma forma do ser humano viver com dignidade. E num país maravilhoso como o nosso, né, Nicodemos? Um país de riquezas biodiversas, fauna, flora, recursos naturais, que efetivamente significam um pilar não apenas para a qualidade de vida, mas para a própria economia do país. Nós temos aí um Brasil que vive um momento de pujança energética, num momento de transição energética, porque nós temos sol, nós temos vento, nós temos petróleo, hidrocarboneto, nós temos minério. Isso tudo é direito ambiental. São bens que são produzidos pela natureza e o ser humano extrai para produzir riqueza, mas, graças a Deus, com balizamento constitucional, com comedimento, de forma que não podemos esgotá-los. Devemos mantê-los, porque não podemos viver sem água, não podemos viver sem solo limpo, não podemos viver sem terra saudável, para a gente poder plantar, comer dignamente, ter segurança alimentar, enfim. Uma gama de temas enormes para a gente discutir aí hoje. Verdade, assim, você traz, Flávio, uma questão que é muito importante àqueles que estão nos assistindo, que é materializar essa ideia do conceito de direito ambiental. Como nós falávamos aqui antes do programa começar, a sensação que nós temos é que é algo abstrato, ou que está numa realidade tão longe, tão distante, que não precisamos começar a trabalhar essa questão agora. Mas eu queria trazer aquilo que nos mobiliza para o dia de hoje, que é o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio, e essa data foi escolhida em 1987, com a assinatura do Protocolo de Montreal. Então, eu queria trazer essa questão hoje. A gente vê a questão do clima, a questão da camada de ozônio, hoje isso como um desafio na questão econômica, na questão social. Vamos capitalizar aí essa questão dentro do meio ambiente, Flávio. Esse talvez seja o maior desafio, porque muitos dos temas que a gente está falando, e o Brasil é um país que avançou muito nesse sentido, a gente resolve através da edição de leis e dando concretude aos direitos materializados nessas leis. Então, como a gente dá concretude? Por exemplo, não deixando o sujeito construir na margem de rio. Tem lei que proíbe lá a construção na margem de rio. Aí você dá concretude àquilo. Agora, esse tema que você está falando, que é a questão das mudanças climáticas, é algo que não se resolve nas fronteiras do país. É algo que afeta a humanidade como um todo. E aí um tema afeta aí ao seu desafio, que é o direito internacional. E como fazer com que todos os países se engajem nessa luta. A gente pode fazer o nosso dever de casa e o Brasil tem feito o seu dever de casa. Aqui mesmo no campo, nós temos a nossa política nacional do clima de 2009, nós temos aqui uma política estadual do clima, editada aqui pela Alerje. E já no ano seguinte, 2010, essa política foi totalmente reformulada em 2020, através de uma outra lei maravilhosa, com concretude. Mas há um grande desafio. Se todos os países, eu costumo dizer que a questão das mudanças climáticas, a poluição atmosférica, que é isso que a gente está falando, que vai causar morte, vai causar doenças. Aumento da temperatura. Aumento da temperatura. Climas, chuvas cada dia mais rigorosas e secas prolongadas, como a gente está vivendo com incêndios dramáticos para a nossa cidade, pessoal em Rondônia andando de máscara. Enfim, isso tudo depende de ações que são ações que envolvem o mundo inteiro, porque a gente não resolve exclusivamente nas nossas fronteiras. Agora, não obstante isso tudo, a gente tem que fazer o dever de casa. E temos elementos bastante robustos para fazer o dever de casa, porque nós temos política nacional e temos leis federais, estaduais e municipais. Por exemplo, Rio de Janeiro tem o tripé todo. Tem a lei federal, que aqui se aplica, tem a lei estadual, nós temos uma política municipal de mudanças climáticas, que se interpenetra com todo o campo do direito ambiental, com a questão de gestão de recursos ídios, com a questão de resíduos sólidos. A política estadual de mudanças climáticas trata da questão da reciclagem, da economia circular, com a questão da energia, da gente caminhar para um modelo de transição energética, que não use tanto o petróleo e os combustíveis fósseis, que esses, sim, causam uma emissão maior de CO2 e, portanto, são nocivos à camada de ozônio. Enfim, mas a luta é árdua. Quer dizer, como você disse, materializar isso tudo é um grande esforço e é um esforço que programas como o seu fornecem uma contribuição enorme. O Flávio, a gente vê o que depois, assim, com o processo de redemocratização do Brasil, com a Constituição de 88, você pontuou bem, a gente tem, então, um conjunto de leis que foram sendo editadas e que acabaram parametrizando e norteando esse debate a respeito da política ambiental. A gente tem números, inclusive, alguns até significativos. A gente conseguiu apurar, por exemplo, que no último ano houve uma redução de 63% em relação a essa emissão que acontece no Brasil. Mas a pergunta que a gente quer trazer é hoje o Brasil dispõe, em razão das queimadas, em razão das enchentes, possui uma política de Estado ou uma política de governo? Nós ainda estamos muito suscetíveis às políticas governamentais, porque a lei acabou cumprindo um papel. Mas a gente conseguiu sedimentar ferramentas de Estado que efetivamente nos garantam a busca de um equilíbrio em relação ao meio ambiente? A sua pergunta é uma pergunta polêmica e interessante. Quer dizer, o Brasil fez uma escolha, né, Carlos? Eu acho que ela fez uma escolha em centrar o direito, em eleger o meio ambiente como um bem de uso comum do povo na Constituição de 1988. E aí eu aproveito um primeiro ponto como bem de uso comum do povo. A Constituição não diz que é para não usar o meio ambiente. Ela só diz que tem que usar com parcimônia, porque é um bem que pertence a todos e que você não pode esgotar. Ele será essencial para as presentes, ele é essencial para as presentes, mas também para as futuras gerações. Mas nós fizemos mais. Fizemos uma coisa interessantíssima. Citei aqui a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981. Que é uma política geral. Mas nós temos, a partir da Constituição de 1988, políticas setoriais para todos os setores. Então nós temos uma política para cuidar de mobilidade urbana, que é uma política ambiental. Política de educação ambiental, política de resíduos sólidos, política de recursos hídricos, gestão da zona costeira, políticas setoriais que integram o meio ambiente e aí fornece um pouco da resposta do que o Brasil ambiciona. A gente quer, o Brasil fez uma opção em que ele cria leis para que os agentes públicos, eles fiquem atados a essas leis. Eles não possam... Agora, efetivamente, esse é o grande desafio. Políticas de Estado ou política de governo? Em que medidas essas políticas, elas se conectam com estruturas estatais que, independentemente de governo, você faz a questão andar e você ter um Estado atuante na preservação do meio ambiente. Eu acho que nós temos avançado significativamente, sim. Eu acho que nós temos exemplos de iniciativas governamentais que são iniciativas de governo e que vão ali encontrar barreiras e não vão ser levadas adiante por conta de parâmetros ambientais, como, por exemplo, a questão do autódromo de Deodoro, em que havia um desejo do governo implantar um autódromo sobre uma área que era um remanescente de Mata Atlântica significativo. Isso não foi obtido, não foi conduzido. Mesmo considerando que o INEA, que é um órgão de governo, nós temos esse problema no Brasil. Acho que é um problema a ser solucionado. Os órgãos que cuidam do meio ambiente, eu indago até que ponto não deveriam ser agências reguladoras, exatamente para que você pudesse ter a política de Estado, evitando os influxos do governo e aí dotando a voz do povo através do poder legislativo, com essas leis maravilhosas que a gente faz, de concretude. O que a gente quer, o que eu acho que é a escolha que o Brasil fez, foi de que essas escolhas sejam escolhas da população através de iniciativas legislativas e, portanto, a importância do poder legislativo e a importância da representação popular nesse diálogo que estabelece com a... E aí você falou uma questão que é importante, aquele que nos assiste, ficar atento, porque não adianta só sentar à frente de um jornal, de um telejornal, e ficar assistindo essas queimadas, essas enchentes, e não entender que essa é uma pauta urgente. Quando eu falava da questão dos 63% de redução do consumo das substâncias que geram essa degradação do meio ambiente. Mas eu queria, você mencionou uma questão, Flávio, que é muito importante, muito cara para nós, que defendemos a democracia, entendemos ela como essencial, inclusive no debate sobre o meio ambiente, que é a participação social. Sim. E a gente sabe que a política de Estado de meio ambiente, ela traz um mecanismo que é fundamental, que são os conselhos de meio ambiente, tanto em âmbito municipal, estadual e nacional. Então, eu queria que você trouxesse para a gente essa reflexão sobre a participação social como uma ferramenta de enfrentamento desse cenário que nós estamos vivendo hoje. Com certeza, você tocou num ponto central, se a gente pegar, por exemplo, a política estadual de mudanças climáticas aqui do Rio de Janeiro, um instrumento que está lá, central, a participação popular, representação popular. E essa representação através dos fóruns. Os conselhos são órgãos ligados ao poder executivo, mas são órgãos de representação popular. Nós temos a satisfação de representar a nossa OAB no Conselho de Meio Ambiente aqui do Estado. E falando de mudanças climáticas, a lei aqui estadual cria um mecanismo que é fantástico. Tem que controlar as emissões. Então, eles criaram um cadastro de emissores e criaram a obrigação de empresas que têm uma produção de carbono elevada realizar o inventário das suas emissões e prestar em conta. Isso tudo foi normatizado através de uma resolução do Conselho de Meio Ambiente. Está na lei, mas a normatização vem e esses conselhos são tão importantes na medida em que você tem a participação popular, você tem a participação de classe e o diálogo com a população, que é central. Esse diálogo se faz central. É tão importante, Carlos, que você trouxe um ponto tão relevante que recentemente houve uma tentativa do governo federal de alterar a composição desses conselhos, reduzindo a participação popular e isso foi derrubado pelo Supremo Tribunal, porque entendeu-se que isso era uma violação à própria democracia. A democracia, cada dia mais, essa questão da participação popular avança como pauta. hoje nós temos aí o Supremo Tribunal Federal realizando audiências públicas para tratar, inclusive, da questão das queimadas, etc., de um controle que se estabelece e onde o próprio Poder Judiciário começa a atuar também de uma forma bastante... E nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Bom, fechamos aqui o nosso primeiro bloco, um bloco que tratou aqui do tema sobre o Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio, o Meio Ambiente, as queimadas e enchentes, aquilo que nos afeta. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco e voltamos já já com mais notícias sobre meio ambiente. Bom, o programa Rio Sem Fronteira volta para o nosso segundo bloco tratando do tema do meio ambiente, o Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio e de tudo isso que nós estamos testemunhando aí mundo afora. Eu sou o Carlos Nicodemos, presido a Comissão de Direito Internacional da nossa Ordem dos Advogados do Brasil que tem uma parceria aqui com a TV Alerj com a Alerj para trazer quinzenalmente um tema de Direito Internacional. A gente está aqui hoje com um querido amigo, colega, advogado que preside a Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Flávio Ahmed. Bom, a gente vai voltar pegando aquele tema da participação social, dos conselhos, da decisão do Supremo e aí Flávio, eu levanto aqui a questão da importância na República, no equilíbrio dos Poderes, a importância da proteção judicial do meio ambiente, respeitando os limites das competências e atribuições para não ter problemas, mas entendendo, sim, que o Poder Judiciário deve sempre intervir quando houver ameaça ou violação de direito a esse direito humano que você bem pontuou na primeira questão que nós levantamos, que é o meio ambiente. A importância da proteção judicial, Flávio? É enorme, né? A gente tem visto um Poder Judiciário cada dia mais atuante na proteção do meio ambiente. Você pontuou melhor do que eu poderia ter pontuado. Isso não significa intervenção em atos do Poder Executivo, mas, efetivamente, diante da omissão do Poder Executivo, o Poder Judiciário tem que atuar. Como eu disse, as políticas ambientais estão na lei exatamente para assegurar a qualidade de vida. E se essa iniciativa não parte ou parte do Poder Executivo, efetivamente, o Poder Judiciário vai lá e atua, né? E temos vários exemplos. O Poder Judiciário, por exemplo, você falando da participação, eu lembro que ele tem sido pródigo no exercício da participação popular com as audiências públicas. Então, tem sido recorrente aí, inclusive, a questão do incêndio. Na pauta indígena também. Pauta indígena, a questão do feto anencefalo, que é uma questão que envolve direito ambiental, bioética, enfim, você tem discussões sobre o Código Florestal. Todas essas discussões foram objetos precedidos da oitiva de especialistas para que o Poder Judiciário pudesse atuar da forma mais veemente, mais interessante possível. Enquanto você falava, eu lembrava de uma decisão paradigmática que envolveu recentes do STF e que envolvia exatamente essa questão da intervenção. A gente tinha um Conselho Nacional de Meio Ambiente, tinha uma norma estabelecendo padrões para a poluição atmosférica. E aí, isso foi objeto de uma ação perante o Supremo Tribunal Federal e o que se questionava nessa ação, não me lembro qual partido político que ajuizou a ação, dizia, olha, os nossos padrões são muito maleáveis, eles são permissivos demais. A OMS já tem padrões muito mais rigorosos. Então, nós temos que, o Poder Judiciário tem que atuar para substituir aqueles padrões que estão lá na resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente pelos padrões da OMS. E olha só a decisão do Supremo Tribunal Federal que interessante. Dizendo assim, olha, quem tem que editar a resolução é o Poder Executivo. Sim. É. Agora, efetivamente, constata-se que há uma disparidade entre os padrões ambientais fixados internacionalmente e os padrões ambientais fixados pelo Brasil. Então, o STF julgou procedente em parte para mandar o Conama editar num prazo X, que eu acho que foram 24 meses, uma nova resolução obedecendo os padrões da OMS sob pena do próprio Supremo fazer valer aqueles parâmetros internacionais reconhecidos. Então, tem sido constante essa atuação, Nicodemos, eu acho que, e não só do poder do STF, mas dos tribunais de um modo geral pelo Brasil inteiro, e cada dia mais teremos isso. A AGU entrou com uma ação agora lá contra, por dano climático em razão do desmatamento de uma unidade de conservação lá no Pará, uma ação milionária que foi dada na notícia. Cada dia mais teremos ações que sempre, na verdade, a questão climática teve por detrás, mas elas vão ganhar um protagonismo maior e aí, efetivamente, exigindo ações por parte do poder público, por parte do Executivo diante de suas omissões que acabam comprometendo a vida das pessoas de um modo geral. Porque está exatamente na lógica do Estado de Direito. Nós temos três poderes constituídos na República, esses poderes têm as suas atribuições e, obviamente, quando um, existe um sistema de freios e contrapesos, esse sistema tem que funcionar, trazendo, por exemplo, a proteção judicial para esse que é um direito humano. Agora, você traz já na sua resposta uma outra questão, Flávio, que eu acho importante para aquele que está nos assistindo, para entender por que que ontem, ou seja, essa semana assistimos na Alemanha uma enchente enorme e o Brasil está queimando quando no inverno o sol é de 40 graus e a chuva não aparece ou o tempo e o clima estão alterados e afetados. Que é entender esse direito humano, direito ao meio ambiente, interrelacionados, interconectados com outros direitos. A gente pode pegar, por exemplo, você que acompanhou isso, Flávio, e pode trazer isso para a gente, o episódio de Petrópolis, Nova Friburgo, quantos direitos são afetados ali quando a gente não olha para o meio ambiente como uma necessidade imediata? E quando os deveres não são observados. Pois é. Eu costumo dizer o direito ao ambiente é um direito de dever. Então, quando a gente desmata, a gente tem uma situação de assoreamento de rios, você tem uma situação de um clima menos ameno e, portanto, um maior rigor. Então, todas essas, nós temos essas leis que, as leis que preservam a água, que preservam o solo, que preservam o verde, elas têm uma função diretamente conectada com o direito do clima. Porque, se eu tenho árvores, eu tenho um microclima mais saudável. eu tenho a margem de rio preservada, eu tenho a evaporação da água, eu tenho mais chuvas, chuvas constantes. À medida que você age de forma... Então, é um debate, Carlos, que se coloca na arena política, assim, no dia a dia do administrador público. Então, quando a gente, quando o Poder Judiciário intervém, ele não está politizando decisões judiciais, ele está judicializando políticas públicas que estão na lei, que foram consagradas, que foram escolhas da população através dos seus representantes no legislativo, que são efetivamente aqueles dotados da competência para editar leis que devem ser cumpridas. A gente não pode esquecer, eu acho que essa, talvez, é um grande tema, a gente fala em desastres naturais, mas não existem desastres naturais. Os desastres são causados pela ação humana. Não tem... Em cada desastre natural, você tem uma ação humana e você tem o DNA do desastre natural, a ação humana e a suscetibilidade do vulnerável. Porque quem sofre é sempre o vulnerável nesses desastres naturais. Nós tivemos, nem todos, a gente teve o episódio da... da Covid, que é um desastre natural, é um desastre biológico, é um desastre, está dentro da categoria de desastre, é um desastre genético, mas é do campo da saúde e que a gente viu que não tivemos menor condição, afetou a todos. E é um desastre. E onde o Poder Judiciário, se não for o Poder Judiciário, nós teríamos certamente milhões de mortos no Brasil. Foi o Poder Judiciário impondo medidas de restrição, prestigiando a atuação dos governos estaduais e municipais ao impor medidas restritivas que acabaram ali contendo, mantendo o isolamento social necessário para a gente combater e preservar a saúde das pessoas. Então, essa questão da vulnerabilidade é muito importante. a gente tocar e, nesse caso da serra, como você falou, os vulneráveis sempre sofrem, ficam sem moradia, ficam sem escola, ficam sem aquele catálogo básico de direitos essenciais que possibilita... Pois é, você traz, por exemplo, esse exemplo da serra e a gente estava falando da interrelação dos direitos em relação ao direito ao meio ambiente, a habitação, o trabalho. Então, a gente teria, por exemplo, aqui duas discussões, as construções irregulares, como elas afetam, especialmente regiões como a região serrana e também a questão da reciclagem, do material reciclável, das pessoas que trabalham com a reciclagem. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, de uma boa política ordenada em relação à habitação e como isso impacta no meio ambiente e a questão do trabalho, da reciclagem como uma ferramenta necessária hoje de preservação do meio ambiente. Olha, moradia é essencial, é um direito essencial e que, em muitas das vezes, em muitas das cidades, as pessoas, por um problema financeiro, acabam ocupando certas regiões. As cidades precisam ser, ter uma ordenação urbana e as pessoas precisam ter direito à moradia. É um dever do Estado, está na Constituição, entendeu? Então, trata-se da gente ordenar o solo e, de certo modo, propiciar essas pessoas quando em área de risco, colocar, dotando elas de direito à moradia, não é? E dotando-as dos direitos fundamentais que são cabíveis a todo mundo, o mesmo no que diz respeito a resíduos. Você tocou num ponto importante que, um pouco depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, emissões de gases de efeito, a área de resíduos sólidos urbanos era a área que mais emitia gás de efeito estufa no Rio de Janeiro, sabia? Por causa, porque é isso, você tinha ali a queima de, 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 de lixo, você tinha os próprios, o próprio metano que, que emergia dessa, então, na verdade, desculpa, o resíduos sólidos era o segundo lugar, primeiro lugar vinha o transporte público, era o campeão aqui no Rio de Janeiro, uma estimativa da COP. Veio a lei e, à medida em que a lei estabelece mecanismos de reciclagem, reuso, obriga, como um dever do empreendedor, isso você tem uma mudança significativa, tanto é que a política estadual de resíduos sólidos elege a economia circular como um princípio a ser observado, então, queremos o nosso Estado e queremos o Brasil cada dia jogando menos coisa no lixo, cada dia mais aproveitando resíduos, porque esses resíduos são riqueza, então, quando eu pego uma latinha de alumínio, por exemplo, e transformo essa lata em outra lata de alumínio, isso ocorre no Brasil em seis meses, uma lata de alumínio vira outra lata de alumínio em seis meses, nós reciclamos 33 bilhões de latas de alumínio por ano no Brasil, 100% das latas são recicladas, o que a gente está fazendo? A gente está gastando menos energia para produzir alumínio, a gente está evitando o descarte desse produto nos rios, no solo, a gente está economizando energia, só o que você economiza de energia, você abastece uma cidade, anualmente uma cidade como Goiânia, só com o que você economiza de energia, estou falando de um setor específico, mas os outros setores também a realidade, então o esforço que a gente tem que ter, você citou aí moradia e energia, mas no campo do transporte público, no campo da transição energética, que nós podemos aí seguramente com essa riqueza que nós temos de sol, de insolação e de vento, poxa, impactar muito menos a natureza, para que a gente vai ter térmica? eu não sou inimigo do petróleo, não, pelo contrário, eu acho, agora, é uma fonte de energia tão importante, mas cujos impactos no campo das mudanças climáticas podem ser melhor equalizadas quando a gente tem um cardápio variado no uso da produção energética. Olha, Flávio, a gente vai chegando aqui no final do nosso programa e você traz uma questão de fundo nessa resposta muito importante, para aqueles que nos assistem no nosso programa, que é a questão educacional, que é a chamada pedagogia social, para compreender que esse tema é um tema urgente, é um tema imediato, não é um tema que está lá na frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância da educação preventiva na questão do meio ambiente. Ensinar nas escolas é o suficiente? Ou a gente tem que ser mais arrojado, ocupar outros espaços? o meio urbano, ser mais ostensivo com a população, ir na central do Brasil, fazer esse enfrentamento com o trabalhador, para ele entender a importância desse tema? Olha, eu acho que o seu enfrentamento, outra vez, nesse programa já é um grande exemplo. Eu acho que nós temos que atuar em todas as searas, nós temos que atuar participando, observando, às vezes você tem uma situação lá de queimada que você pode atuar, olha, não é para denunciar, mas, olha, aquilo está acontecendo, será que foi um acidente realmente, mas você tem que atuar, sair para o campo político é muito importante. Eu acho que todos nós, como cidadãos, o poder judiciário, com os exemplos que tem dado, no sentido de convocar a sociedade no combate aos incêndios, aos incêndios criminosos, que é isso que se o Brasil, a gente não pode sair também criminalizando as coisas, quer dizer, as coisas têm que ser vistas aí com muita cautela, mas eu acho que quanto mais a sociedade se envolve, é mais importante porque a gente tem que entender o seguinte, nós estamos tratando o meio ambiente de todos nós, os rios, as florestas, a cidade como um todo, quando a gente está, a gente deixa de ir numa audiência pública para discutir o plano diretor, para dizer a cidade que queremos, nós estamos abrindo mão de um direito que é nosso, nós estamos abrindo mão de discutir aquela praça ali que pode ser útil para os nossos filhos e aquele parque que pode ser fundamental para regular o microclima numa determinada, ou evitar, por exemplo, a enxurrada que as árvores caiam e matem pessoas, etc. Então, realmente, o campo da participação é muito amplo e o campo da educação é cotidiano. Ele se dá no partido político, se dá nas escolas, se dá nas associações de classe, não é só o AB, o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, o Conselho de Química, onde todos eles têm representação e diuturnamente estão discutindo com a sociedade temas que são de interesse de todo mundo e que eu acho que todo mundo deve se antenar, quer dizer, buscar conexão para melhor conscientizar, porque quanto mais a gente conhece, melhor são as nossas escolhas. E o desafio é esse. Verdade. Vamos chegando aqui ao final, Flávio. Queria aprender que você falasse um pouquinho rápido sobre a Comissão de Direito Ambiental da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo nosso presidente, Luciano Bandeira, e a nossa vice-presidenta, Ana Tereza Basílio. A Comissão de Direito Ambiental, Flávio. A Comissão de Direito Ambiental é um desafio, né, Carlos, a gente já está aí. Eu estou no meu sexto mandato à frente da Comissão de Direito Ambiental, então muito me honra estar ali, ser ladeado aí pelo nosso querido Luciano, companheiro de velha data, e a doutora Ana Tereza, né, que é a nossa querida vice-presidente. Nós estamos aí, é uma comissão permanente da Ordem dos Advogados, presente em todas as discussões que envolvem legislação ambiental, em todos os debates que envolvem o uso do Estado, o uso de temas polêmicos, e que é onde a gente empresta, através do conhecimento dos seus membros, contribuições que são relevantes. Então, nós temos aí assento em vários conselhos, isso foi um avanço que foi se projetando ao longo da atuação. Realizamos seminários para a qualificação também da advocacia como um todo, então, é um tema muito importante, porque não adianta falar de meio ambiente sem qualificar. O advogado, como qualificado, ele é um instrumento transformador da sociedade, realmente. E aí, do ponto de vista profissional, ele é importante, porque ele se qualifica como profissional, mas ele qualifica a sociedade através das grandes discussões. Então, o campo é muito vasto, o campo de consultivo, o campo de atuação militante, o campo de interlocução com a universidade, o campo dos grandes debates, como, só citando um, como a poluição da água no Rio de Janeiro, onde a OAB foi central, se irmanando com o Ministério Público, com as universidades, no sentido de brigar por uma água melhor. Então, o nosso espectro de atuação é muito grande e o desafio também é muito grande, à medida que os desafios sociais, eles se apresentam cada dia maiores diante de quadros de poluição que não é um quadro de poluição que não é uma questão isolada, é uma questão sinérgica que vem se acumulando ao longo do tempo que a gente está sofrendo aí cada dia. Quando vem, vem situações cadastróficas como essa questão dos incêndios que a gente está vivenciando hoje em dia, que não é só na Amazônia, é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é verdade. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Rio Sem Fronteiras trouxe hoje o tema do meio ambiente. O dia 16 é o dia internacional de preservação da camada de ozônio. E nós trouxemos aqui nada mais, nada menos que uma das figuras mais expoentes, referência na advocacia, no sistema de justiça, nas políticas públicas de meio ambiente, meu colega, doutor Flávio Ahmed, que é o presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil. Espero que tenham curtido e eu também curti muito aqui e a gente se vê no próximo programa. Até mais!